E hoje a gente vai comparar dois dos melhores fones de ouvido Bluetooth da Blitzwolf. O BW-ANC3 e o BW-FYE11. Qual o melhor pra você? Quem é que tem o melhor custo-benefício? É o que você vai descobrir hoje, aqui no TechAlert. Se liga aí! Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no TechAlert. Bora comparar dois dos melhores fones de ouvido Bluetooth da Blitzwolf do momento. Galera, esses dois fones aqui estão dando o que falar. Se você gosta do fone Bluetooth, já chega deixando o like. E se você não é inscrito, tá dando bobeira, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeo novo todo dia, 11h30 e 1h30. Belezinha? Então, bora começar então aqui pessoal, falando do Blitzwolf BW-FYE11. Olha aqui galera, ele tem esse design aqui, é um design que eu considero um design mais basicão, tá? Ele é desse jeito aqui, é bem simples. Temos luminosidades aqui, ó. Para você ver o nível de bateria, né? 25, 50, 85 e 100%. E tem uma função que eu acho muito bacana, que é o botãozinho de desemparelhar, tá? Dá para você resetar apertando o botãozinho aqui. Só colocar os fones dentro do case, que aí você reseta eles. Logo da Blitzwolf aqui, um buraquinho para você que tem unha, puxar e abrir o case, né? E ter acesso aos earbuds. Esse case aqui, galera, tem uma bateria de 500mAh. Somado com 45mAh de cada earbuds, você tem aí, no mínimo, 180 horas de stand-by. Se você viajou aí, passou 180 horas longe de casa, quando você voltar, ele vai estar carregado. Agora, se você quer saber o tempo de uso dele, galera, é o seguinte. Dá para você usar ele 6 horas, tranquilamente, com o modo de cancelamento de ruído desativado. Se você ativar o modo de cancelamento de ruído e o modo de transparência, aí você vai ter 5 horas e meia, mais ou menos, tá? E se você se ligou, é isso mesmo. Ele tem 3 modos de cancelamento de ruído, que já já eu falo para vocês. Bora continuar falando do design dos earbuds e do case também. Olha só, galera, em relação ao design dos earbuds, eles não têm grandes novidades assim, não. São earbuds até bem simples, né? Não tem logo da Blitzwolf aqui, não tem nada, é desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. A borrachinha é até bem confortável, dá para você colocar no seu ouvido. Eles não caem, não dá aquela sensação de que vai cair. Coloquei eles, na hora você coloca e você percebe que o fone não vai cair, além de te dar o isolamento de ruído passivo, ó. Top, joinha, joinha, galera. Então, pensa aqui que ele não cai. Posso me mexer, posso pular, posso correr. Porque eu tenho uma sensação de segurança realmente, além da redução de ruído. Bom, para quem gosta de fazer chamadas, pessoal, os earbuds, eles têm dois microfones cada um, tá certo? Então, são dois microfones aqui e aqui e dois microfones aqui e aqui também, tá? Então, para fazer chamadas, são earbuds bem honestos também. Eles têm conexão Bluetooth 5.0 e codec duplo, AC e SBC. Dá para usar no Android e no iOS. Se você transpira muito, corre, pratica muito esporte, ele tem certificação IPX4, a prova de suor e respingos de chuva leve. Bom, já que eu falei do modo de cancelamento de ruído, galera, ele tem aqueles três modos, que é o ANC on, que é o modo que te isola completamente. Olha a microfonia que deu agora aqui perto do meu microfone, né? Ele te isola completamente do ambiente que você está. É ideal para ambientes controlados. Uma academia ou dentro de casa, se você vai assistir algum filme, então, você ativa o modo de cancelamento de ruído. Agora, se você vai para a rua, correr para a academia, precisa ter um pouquinho da sua audição e precisa também ouvir música. Então, você ativa o modo transparência, né? Que é muito legal, você parece que está no palco, escuta as pessoas conversando. Realmente, é uma tecnologia que me impressionou muito, muito mesmo. E eu não penso em fone de ouvido Bluetooth hoje sem essa tecnologia de ANC. Bom, de prós e contras, o que é que eu percebi aqui nos earbuds? Pessoal, além do conforto, da segurança de que ele te dá, que ele não vai cair, a bateria realmente impressiona. São 500 mAh, né? Do case, juntando aí com mais 55 mAh dos earbuds. É tempo pra caramba pra você utilizar. Bateria, case, nível de bateria que você vê também, né? Olha só. Vê o nível de bateria. Além de ter o botãozinho aqui pra você desemparelhar. Bom, galera, certificações também. E de ponto negativo, o que foi que eu identifiquei, né? Um ponto negativo que eu enxerguei é que ele não tem o famoso wireless charge. Quando a Blitzwolf começar a fazer fone Bluetooth com wireless charge, sai da frente que não vai ter pra ninguém, tá? Então, esse aqui é o Blitzwolf BWFYE, que é o antecessor do ANC3. Pessoal, o ANC3, o que é que ele tem de diferente? Primeiro, o design dele é um design que você sente no toque, tá? Se você é uma pessoa muito de tato, de tocar, pessoal, o case, ele tem essa pegada assim premium, né? Bem emborrachado, tá? Tem detalhes aqui em metal. Deixa ele com esse visual todo diferente. As certificações ficam aqui. E aqui embaixo, pessoal, nós temos os níveis de bateria, tá? Aqui, ó, fica na parte de baixo, né? Só pra manter o nível de premium que ele é, tá? Só pra manter essa pegada premium. Então, ele esconde tudo aqui da frente e deixa mais aqui embaixo. Aqui temos a entrada pro carregador USB tipo C. E aqui temos o botãozinho também pra você desemparelhar. Em relação à bateria... Ai, aqui temos... Bateria pra caramba. São 600 mAh, galera. 600 mAh dá pra você ouvir música aí até o sol raiar. Já os earbuds, eles têm bateria de 45 mAh cada um, tá, pessoal? Aqui nós temos, né, basicamente... 55 mAh e 45 mAh. 55 e 45. Aqui nós temos 500 mAh do case, 600 mAh do case, tá? Bom, galera, já em relação aos earbuds, a construção deles, vocês percebem que a Blitzwolf não quis brincadeira, tá? Investiu mesmo em recursos premium. Olha aqui, pessoal. Temos aqui um metalzinho diferenciado. Esse é o design dos earbuds. São muito bonitos. Tem essa pegada aqui, né? Bem bacaninha, ó. Metal aqui, ó. É dó e aqui também. E eles vêm com três microfones em cada earbuds, tá? Um microfone aqui, um microfone principal. E mais dois microfones de feedback. Fica um aqui em cima, um aqui e outro aqui e aqui. Ou seja, seis microfones. Três em cada earbuds. Então é ideal pra você fazer chamadas, passar de reuniões. Dá pra usar em mais ou menos cinco horas direto. Eles também têm aqui um bom conforto. Só que o que foi que eu percebi neles, galera? Você tem que enfiar ele um pouco mais dentro dos seus ouvidos. Pra você ter um pouquinho mais de sensação de conforto, tá? Ele tá ligado aqui no modo cancelamento de ruído. Deixa eu desligar. Pronto. Tá no modo básico. Então, ele me dá esse isolamento de ruído passivo bacana. Bem legal também. Mas, pra mim, ele me dá uma sensação de que esse aqui vai cair, né? Então, de repente, se eu mudar a borrachinha, pode ser que ele fique mais confortável. Então, você liga nisso. Sempre que você for comprar os earbuds, não usa a borrachinha que vem nele. Pode ser que o seu ouvido se adapte melhor a outras borrachinhas. Bom, pessoal. Eles também têm certificação IPX4. Então, pra quem corre, pra quem treina, dá pra usar tranquilamente. Além disso aqui, tem os duplo codecs, né? O AC e SBC, que dá pra usar tanto no Android quanto no iOS, galera. Resumindo aqui, temos bateria parruda. Temos aqui design premium. Bateria dos earbuds, 45 miliampere hora. Conjunto da obra aqui, pessoal. Você percebe que a Bricswolf quis dar mais um ar de classe pra esses carinhas aqui, tá? Ela deu prioridade à classe e ao design, né? Que é realmente muito bacaninha, muito legal pra você pegar. Bom, em relação aqui os dois, bora fazer um comparativo rápido. Olha só, se liga aqui, galera. A bateria do case do FYE11. 500 miliampere hora com 55 miliampere hora dos earbuds. 600 miliampere hora do case do ANC3 com 45 miliampere hora dos cases. Todos os dois têm certificação IPX4 Bluetooth 5.0. Além disso, temos os codecs AC e SBC. Tá, Davi, então qual é a diferença dos dois? Por que eu não compro esse aqui e compro esse aqui? Bom, galera, o Bluetooth desse aqui, o codec do Bluetooth é mais avançado do que esse aqui, tá? Então, em teoria, esse aqui vai te dar uma conexão Bluetooth muito mais estável, mesmo sendo Bluetooth 5.0 para os dois, tá? Então, tá aqui, galera. Essa é a comparação entre esses dois earbuds que são realmente sensacionais, tá? Caso você queira comprar o seu, o link do vendedor eu vou deixar na descrição. Tanto do Blitzwolf FBWFY11 quanto do Blitzwolf ANC3. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no TecAlerta, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue também lá no Instagram. E agora eu deixo com vocês dois novos vídeos. Esse aqui é bacana e esse também. Vídeo novo todo dia, 11h30 e 1h30. Fica Tec, fica alerta. Falou, galera.